Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronaveia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no canal com o sininho ativado. Se você não está com o sininho ativado, ativa aí o seu sininho, inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte aí da família Coronaveia. Hoje nós vamos falar sobre uma referência de atalhos, um guia de referências de atalhos do CorelDRAW, tanto para Windows, também para Mac, também em inglês e em português, uma versão que nós fizemos uma compilação aqui no CorelDRAW para vocês. Eu vou estar passando isso para vocês agora e não vai ter nem vinheta, a gente já vai direto aqui para o arquivo. Um guia de referência rápida, atalhos de teclado, menus e comandos de menus. Foi feito pela comunidade da Corel e a gente fez uma recompilação aqui e fizemos algumas correções também. Este guia, o guia de referência rápido, menus e comandos de menus, recompilado aí pelo CorelDRAW 2019. O recompilado e recorrigido é o CorelDRAW 2019. O PhotoPaint não, ok? Esta compilação, inicialmente criada pela comunidade da Corel na web e revisada por nós, trata-se de um guia de referência rápido para usuários do CorelDRAW. Em sistema Windows e Mac, CorelDRAW 2019 e Corel PhotoPaint 2019 em português. A versão compilada do ArrobaCoronaVeia trata-se apenas dos atalhos do CorelDRAW, sendo que em breve estaremos aí apresentando uma versão completa aí do ArrobaCoronaVeia, versão 2019-2020 do guia de atalhos do CorelDRAW interativo e exclusivo aqui do nosso canal. A gente demorou, né, este regalo aí é para acalmar aí os ânimos, né, dos espectadores, né, que aguardavam ansiosamente, né, ou que aguardam ansiosamente a versão mais nova do nosso guia de atalhos, né. Guia este que não possui só atalhos, mas dicas e links para vídeos incríveis sobre os recursos do CorelDRAW. Porque ele é interativo, então eu coloco vários links, inclusive das ferramentas que a gente já falou aqui no canal também. No vídeo refiro-me aos motivos pelos quais não lançamos ainda a atualização do mesmo, ou seja, não lançamos a atualização do nosso guia, porque faltava o recurso de links aqui nos PDFs, eles estavam com problema. Eu honestamente espero que gostem, né, deste presente, que sei muito bem, nem todos tiveram acesso. Baixe já, porque é de graça, pessoal, é free. A versão completa vem o quê? O conteúdo vai vir aqui, o CorelDRAW Graphics Suite 2019 para Mac, PTBR, né, atalhos.pdf, é um PDF, ok, para CorelDRAW e PhotoPaint 2019, CorelDRAW Graphics Suite 2019, Windows PTBR, atalhos.pdf, CDR e Corel PhotoPaint 2019. CDR é CorelDRAW, tá, pessoal, não é o arquivo em CDR, o arquivo é um PDF. CorelDRAW 2019, Windows PTBR, atalhos, compilação do arroba CorelNavê. A compilação é esse arquivo aqui, que está aberto aqui, e vocês vão estar vendo ele agora aqui, ó. Ele está compilado, a gente fez uma compilação, fizemos umas correções nele, algumas correções que eu percebi que precisavam. Então, eu preparei esse material para vocês, para que vocês pudessem ter acesso a ele aqui, ó. Agora eu resolvi eu fechar na minha cara aqui, no meio do meu vídeo, mas não tem problema não. Então, já saibam que às vezes acontece isso. Ele está com um problema aí de login também, hoje de manhã ele deu um problema de login aqui no meu, pediu o login e eu coloquei o login e ele não aceitava, dava erro, né. E aí o que eu fiz para conseguir consertar isso? Eu entrei no site da Corel, dei o login no site da Corel, E depois, pelo programa, eu dei o login duas vezes e aí funcionou. Eu não precisei mexer nos registros do Windows nem nada não. Deixa eu abrir de novo aqui o documento. Porque é bom que aconteça isso ao vivo, né. Eu não vou nem salvar, pegar a alteração aqui não. Porque eu tenho já os arquivos aqui, já salvos. Vamos abrir este aqui e este aqui, ó. Vou clicar nos dois aqui e dar um Enter. Ele vai abrir os dois aqui. Para a gente terminar o nosso vídeo aqui. Você viu que o Corel também ainda está com alguns probleminhas, né. O arquivo está todo certinho. Tanto este arquivo aqui, quanto o outro arquivo de apresentação do vídeo. Tanto este aqui, quanto este. Vamos ver se agora ele não trava. Vamos aqui para a próxima página e dar um F2, que é o que eu queria ter feito aqui, ó. Então, temos aqui a parte de arquivos, temos a parte de objetos. Deixa eu pegar aqui a letra H, que é a mãozinha aqui, a luva. Para você fazer o enquadramento. Editar, a parte de editar, a parte de exibir aqui também. E aqui toda a parte de alinhamento, né. Alinhamento e distribuir, que é a janela de encaixe. A parte de agrupar também, ok. E na próxima página, nós temos aqui a parte de efeitos, né. O Ctrl B, o Ctrl B que é o brilho contraste, que agora são os efeitos não destrutivos do CorelDRAW. Equilibrar cores também, o Ctrl Shift B. O Ctrl U, matiz, saturação e iluminação, o contorno. Tem aqui a parte de texto, a parte de ferramentas. Aqui as janelas, que são as janelas de encaixe, né. E aqui também, atualizar a janela, o Ctrl W ali em cima. E aqui também outros atalhos, também, além do ajuda, que é o F1. Além dessa parte de caixas de ferramentas aqui também, que você vai estar podendo estudar aqui o que mudou, o que não mudou, né. O que está junto agora, o Mídia Artística, por exemplo, está junto com esse. O Atrair e Repelir agora estão juntos, numa ferramenta só. E você escolhe a opção lá em cima, né. Deixa eu colocar aqui, Atrair e Repelir. E aí você escolhe as opções aqui em cima, na barra de propriedades da ferramenta. O que facilitou muito. Não precisava ter realmente as duas ferramentas, né. Bastava essa compilação que eles fizeram agora. E na outra, nós temos aqui a parte de polígono, né. Que entrou também aqui a estrela, também foi diminuída. E a forma também, quando você clica no polígono aqui, a parte de estrela veio parar aqui em cima também. Você pode escolher aqui, tanto a estrela, uma estrela normal, como a estrela complexa. E também os números de polígono que você quer aqui, né. O número de vértices que você quer. E aqui em formas comuns, também veio parar aqui em cima. As formas comuns, né. Formas de legenda, os banners, o fluxograma e também as setas e as formas básicas. Elas vieram parar todas aqui junto com a ferramenta polígono. Então vai valer a pena você baixar esse conteúdo, que você vai pegar bem a manha. E aqui algumas dicas também que eu dou, que tem no nosso guia de Atalhos. Atalhos, que vai sair no nosso guia de Atalhos. Para que vocês fiquem aí cada vez mais atualizados. Essa aqui é a última página, vocês vão estar levando essa versão compilada. E a versão, e as outras versões, elas estão aqui. A versão compilada. Aqui a versão para Mac em português. Ok? A versão para Mac em português. Deixa eu aproximar aqui, os comandos para Mac. Ok? Todos aqui compilados. E aqui também, os comandos para Mac, Windows. E aqui os comandos para Windows, a versão que não está compilada e nem está com algumas correções que eu fiz. Que são as versões lá deles mesmo. Então são três versões. A minha versão, que ela é diferente, ela é para baixo. Eu não fiz ela compridinha assim, conforme eles fizeram. Eu coloquei de uma forma que dê para você imprimir em uma folha A4. E guardar aí do lado, é claro. A do Photopaint, pessoal. Eu tenho que dar uma olhada aqui, porque eu realmente não me lembro se está aqui. Mas eu tenho o link do material todo aqui. Eu vou passar o link para vocês. A do Photopaint está junto aqui. Junto com esse arquivo, basta você dar um Page Down aqui. E depois um Ctrl mais para você aproximar aqui. E você vai ter também para o Photopaint aqui. Basta você fazer isso. Essa outra aqui também. Um clique para baixo e para Mac também. Photopaint também para Mac. Ok? Basta você baixar aí. Que você vai estar recebendo também esse conteúdo. É uma página dupla, tanto quanto esse. Esse aqui já não. Esse aqui é a minha compilação. A minha compilação é só para CorelDRAW. Ok? Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Vocês vão baixar isso lá no nosso site. E também na referência aqui do canal. Conforme eu disse, eu vou deixar os links aqui embaixo. Onde baixaram? O link é na descrição do vídeo. E no site. O tamanho dele é 6.279. Formato PDF. JPEG dentro de um RAM. Ele está no OneDrive. E a senha para descompactar CorelNavea. Eu também vou colocar o link original para vocês baixarem. As versões originales. Se gostou, não esqueça de compartilhar. E dar aquele like. Para ajudar o canal. Sempre. Sucesso a todos. E até o próximo. E seu comentário também é fundamental. Se você quiser deixar um comentário aqui. Para nos ajudar a engajar o vídeo. Será bem-vindo. Porque aqui também o espaço é seu. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Não esqueçam. Baixem os links na referência aqui. Eu vou deixar para vocês aqui. Tanto as imagens como os arquivos. E vocês vão estar também vendo o link original. Para que vocês possam acessar também o conteúdo original. E comparar com o conteúdo que nós distribuímos para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo do Corel na veia, pessoal. E até o próximo vídeo do Corel.